Olá, nesse vídeo nós vamos aprender como usar o Documents ou Docs do Google ou do Gmail, tanto faz. Para isso você precisa ter uma conta de Gmail e quando você tem ela, independente da seção que você esteja, tem essa barra aqui em cima onde tem os Documents. Você vai entrar nos Documents e daí, quando ele carregar, nós teremos esses botões aqui que são os principais, que é o Create New. No caso aqui eu vou criar um documento estilo Word. Vai abrir uma nova aba e eu vou conseguir aqui escrever o que eu quiser. No caso, Documento Test. Para eu colocar um nome nesse meu arquivo, eu vou clicar aqui em cima em Untitled Document e vou renomear esse documento. Aqui, vou botar Documento Test. Ok. Então, nesse formato é possível fazer tudo o que se faz normalmente de um arquivo de Word. e além disso, é possível também fazer o download em diferentes formatos. Possível editar, ter diferentes apresentações de barra de ferramentas e etc. Fazer, inserir inserções de imagem, links e N coisas. Formatos de palavra de formatação, ferramentas, como contagem de palavras, inserir tabelas e etc. Uma coisa que eu acho importante colocar aqui é como a gente vai inserir os links dentro dos nossos documentos. Exemplo, que eu quero inserir o link desse trabalho aqui. Eu vou copiar a minha barra de endereço. Vou grifar o que eu quero que seja linkado a esse. Inserir link. Então, vai estar o texto, vai estar colocado como teste. E eu vou largar aqui, ele é um endereço da web. Pode ser também um endereço de e-mail ou outras coisas. Então, cada vez que eu passar, fica ele em hiperlink. Cada vez que eu clicar em cima, é possível acessar clicando nesse endereço que ele forma. Para compartilhar, basta eu apenas clicar aqui no share e convidar com quem eu queira para trabalhar nesse documento. No caso, eu quero convidar eu, Cláudia. Eu posso tanto editar como ver. Também quero convidar a Clarissa. Posso colocar aqui uma mensagem. E daí tem outras opções aqui. E compartilhar. Nesse momento, as pessoas vão receber o convite de compartilhamento. E aqui é possível ver que esse arquivo está para mim e para mais duas pessoas. Se eu clicar em cima dele, eu vou ver quem pode. Aqui também eu posso ver se a pessoa pode editar ou não. E se eu sou o dono, digamos, do arquivo, eu sou o criador dele, posso modificar aqui também. Posso modificar as contas de privacidade. Mandando e-mails, atachando e etc. Deixando ele público para qualquer um que tiver a barra de endereços. E assim vai. Ele já está salvo. Qualquer coisa é só clicar aqui. Então, para eu voltar é só fechar a janela. Então, aqui eu já tenho o meu teste que eu estava trabalhando. E um outro antigo que eu estava tentando fazer. Eu também posso criar uma apresentação de PowerPoint. Um documento em Excel. Formulários e etc. O folder é bem interessante porque tu pode criar pastas, né? Então, fica bem mais fácil. Então, vamos dizer aqui. Passa do Research on Research. E daí eu posso colocar a descrição. Posso compartilhar com as pessoas que eu quiser. Mover, etc. Renomear. E salvar. Então, tudo que eu vou trabalhar aqui, eu posso redirecionar para esse meu folder. E daí, quando eu clicar, vai estar lá dentro do meu folder o meu trabalho. E aqui estão as diferentes níveis de acesso a esses documentos. A todos os itens. Os criados por mim, abertos por mim, compartilhados comigo e assim por diante. Para compartilhar os documentos, eu vou usar aquele arquivo já do teste que a gente tinha feito. Entrei na minha conta de e-mail tradicional, vou lá em Documents ou Docs, tanto faz. E vou escolher o arquivo para mostrar como é que funciona essa ferramenta de escrita online. Como vocês podem ver, eu entrei aqui no documento, aquele que eu já tinha escrito. E a Clarissa já está aparecendo online aqui, no caso, ela já tinha entrado. E é possível escrever nesse chat aqui. Sempre que ela fizer alguma alteração... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vai aparecer aqui. Então, vamos colocar esse texto é para demonstrar como se utiliza a versão do Google. Docs. Aqui eu estou usando o chatzinho que já fica do lado dele mesmo no próprio documento. Então, eu mandei mensagem aqui para ela. A gente pode estar usando vários recursos. A gente geralmente utiliza a voz via Skype, Dindin ou algum outro. Ou até mesmo o chat de voz do Google. Mas, por vezes, a gente escreve aqui no chat da lateral. É isso e até breve. Obrigada.